Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao canal Leo Maroto Oficial, tá certo? No meu Instagram eu deixei uma caixazinha de perguntas e várias pessoas mandaram algumas dúvidas, entre elas pediram para a gente passar o passo a passo para receber o Bolsa Família. Lembrando a vocês que agora em março voltou a ser chamado de Bolsa Família e não só de Bolsa Família, como o novo Bolsa Família trazendo vários outros benefícios. Então, essas pessoas que não estão recebendo, elas pediram para a gente fazer o passo a passo, lembrando a vocês que não garante que vocês vão receber. Por que Leo Maroto? Porque você tem que estar dentro dos critérios do programa, tá certo? E para receber os específicos benefícios, vocês têm que estar dentro desses critérios. Lembrando a vocês que estão recebendo, atualizem o Cade Único e sigam os critérios. Porque até o final do ano vão ser retirados quase 2 milhões de beneficiários. Primeiro, aqueles que estão recebendo irregular. Então o governo vai analisando e vai retirando. E depois, aqueles que não estão seguindo os critérios. Então, gente, o passo a passo é muito simples. Mas antes de passar, na descrição aqui do nosso vídeo, a gente fez uma vaquinha, tá certo? Para comprar alguns materiais de gravação, tanto de som e de imagem, tá certo? E dar uma ajeitada em alguns outros equipamentos que precisem, tá certo? Então, se vocês puderem ajudar, aí no link tem, embaixo da descrição tem um link. Você clica no link e direciona para a vaquinha e você faz a sua doação, tá certo? Então, gente, preste atenção. O passo a passo é muito simples. É fácil, mas não é garantido. Mas se você não fizer, aí que você não vai ter a possibilidade de ingressar no Bolsa Família. Você tem que fazer o Cade Único. Esse Cade Único, ele é feito no CRAS. Entrevista. Você leva os seus documentos, você leva os documentos de quem mora com você, vai no CRAS e pede para fazer o Cade Único. Na entrevista vão ter várias perguntas, vocês vão respondendo, tá certo? A partir daí, o seu cadastro está feito. Depois desse cadastro feito, o governo vai analisar, tá certo? Analisando e vendo que vocês estão dentro dos critérios, ele vai te direcionar para a fila de espera. E essa fila de espera, ela vai ser, dependendo da situação de vagas, vai sendo incluídos esses beneficiários. Lembrando a vocês que os documentos são CPF, identidade, título de eleitor, comprovante de residência, carteira de trabalho, tá certo? Se você é casado, certidão de casamento e para as crianças, duas certidões. A certidão de nascimento, para quem não tem CPF e identidade e o comprovante escolar. É importantíssimo vocês levarem, vocês que vão ingressar, porque tem benefícios direcionados à escola. E, para quem tem filho menor, tem que participar. Se essa criança não frequenta a escola, vocês têm o benefício cancelado. Então, para vocês que querem ingressar, levem essa documentação que eu falei no CRAS. Vai ter uma entrevista. O entrevistador vai fazer algumas perguntas sobre você, sobre os moradores, sobre a residência e sobre a renda. Vocês respondem, como eu disse, faz o cadastro, coloca no sistema, o governo analisa. A partir daí, se vocês estiverem dentro dos critérios, fila de espera e entram no programa. Olha, Maroto, é complicado, tem que fazer tudo isso. Tem e, ainda assim, provavelmente vocês não vão entrar. Porque, se vocês não estiverem dentro dos critérios, vocês não são selecionados, está certo? Se não tiver vagas, também não é selecionado. E, se estiver dentro dos critérios e não seguir, vocês são retirados do programa. Então, é isso. Deixa o gostei, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, se vocês não forem inscritos. Até a próxima. E, se inscreve no canal, se inscreve no canal.